Com Marivaldo dos Anjos hoje eu me reencontrei Nenhum vídeo oficial com ele nunca gravei Mas nunca esqueci os tempos que com ele eu já acabei Pedras de fogo deixei que perto de Itambé Pra encontrar meu colega no nosso encontro de fé A data é oito de abril e a cidade é Sabé Meu irmão Batista também está ao nosso lado Tem o poeta de vinho, um poeta que é respeitado Todo um bom time precisa um bom reserva em gostar Heleno, muito obrigado pelo convite que fez Eu que estava sentindo a saudade de vocês Vim pra cantar um pouquinho e voltei aqui outra vez Hoje são oito do mês e você chegou sem danos Nós vamos fazer os vídeos como estava nos meus planos Isso dois dias depois de ter feito cinquenta anos Você tem cinquenta anos e quarenta e cinco estou Você vai cantar comigo tudo aquilo que sonhou Eu sou feliz porque faço parte da arte do show Quando você completou quarenta mais cinco eu tinha Por isso que a diferença é de cinco dizendo eu vinha A sua cantoria é grande se for comparada a minha És um poeta de linha na arte da cantoria Eu tá junto de você era tudo o que queria Se eu estava em casa triste aqui eu ganho alegria Pra memória desse dia tudo será registrado Pelas redes sociais e brevemente postado E tudo que fica bom merece se publicar O nosso encontro é marcado sem timidez e revés E pra um poeta lendo eu vim pra dona nota dez No chão de Augusto dos Anjos eu vim colocar meus pés Não vamos mostrar quartéis Vamos cantar de improviso Que você pisa no canto que cantando eu também piso Você nunca demorou e nem fazei em seu presídio Eu vim cantar de improviso que quem canta desse jeito Tem um anjo em sua alma e tem um Deus dentro do peito E quem canta sonhando sabe que ninguém bota defeito Seu verso sempre é bem feito e também procuro fazer E por todo o meu desempenho só me resta agradecer Por Deus por ter dado a força e a vontade de acender Vamos gravar pra valer pra espalhar no Brasil Sei que a cidade é sapé é de um povo digno e gentil E a gente faz mais um vídeo no oito que é dia oito de abril Dos poetas do Brasil você vem repercutindo Nós cantamos no calor mas tem repente saindo O suor desce no meu rosto mas tem os versos subindo A gente canta sorrindo que quem ri não tem desgosto Você está muito bem e eu também estou desgosto O verso saindo fora e o suor cobrindo o rosto